Fala meu povo galerístico, não é assim Érica, é com mais emoção, fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo no canal do Gori, ok, 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 irmão, irmão, hoje eu sou Uber, tá galera, chofer, não vai receber? Lógico que eu vou, ah, tá bom, segue e pensa que eu não vou receber nada, rua o que? Augusto Coimbra, Augusto Boemberg, nossa senhora, põe no Google Maps aí que eu não sei onde é essa rua não, hein, nós estamos passando na frente do, do condomínio Barcelona, eu tenho um apartamento aqui, eu deixo a Miss Bolinha morar lá, mãe, tá, eu deixo a Miss Bolinha, está aqui na sua mãe? Aí saiu, aí, você viu o vídeo que eu, você viu, né? O vídeo chama assim, vídeo sem graça, ela perguntou, tá gravando, eu falei, tá, mas tá saindo o som, olha o grau Não, não, é só imagem Aí ela pegou o ar Aí ela pegou o ar Ah, eu sei, Coimbra, Augusto ou alguma coisa Boemberg, Boemerg, Bonerg Eu estou hoje, hoje, ele tá gravando a rua e não tá gravando a gente Mas é um vlog de carro, Érica, só vai sair a nossa voz Porque nós não estamos Tá, porque eu não tô bonita Ah, hum, hum Antes de coisar, eu mostro Estamos indo no aniversário do Bob Por falar em Bob, quanto tempo tem de vídeo? Pouco tempo, pra falar pra vocês que tem um card, tem um vídeo no canal Onde nós fomos buscar o Bob lá no McDonald's Sim Só que o Bob tava na Nikim Não é Bob o nome dele, né? O nome dele O que é o nome dele? Mané? Mané, ou Mané Manoel? Não, Manoel porque ele é bebê Quando ele ficar mais grandinho, a molecadinha na escola vai chamar eu de Mané Aí já era Coitado dele Que nem eu, meu nome é José, mas ninguém me chama de José É Zé? Fazer o quê? Agora não, porque agora eu vi uma celebridade Do baixo meretrício Mas eu sou uma celebridade classe C, classe D Aí chama eu de Gore, mas ok O que é esse de santo? Você que era o grandão Não, ia ia buzinar, ia querer uma carona E o carro parece que tá queimado ali? Não tá? Não dá pra vocês verem não, tá escuro Que carro? Aí na frente, perto do escapamento Ah, parece Então como nós estamos indo lá na... Vai ser no bufete Pô, mãe, não pode fazer festinha na pandemia, Érica? Ah, tá Não é festa, é só um... Você só vai lá entregar uma coisa pra ele? É Só vai entregar um presente, que hoje é aniversário dele, né? Hoje e hoje mesmo Bom, o ponte que é a Falcão A Falcão acho que é pra cá mesmo Vila Falcão, Vila Jun, Falcão Jun Nossa, perto da Caixa Econômica Federal Ah, é Não é na Falcão Acho que é na Federal da Falcão Igreja na Senhora das Graças Piorou Vai, cara, dá tempo, filho Ah, perto do Confiança Perdo RH do Confiança Ah, então beleza Tem uma rua Então a hora que chegar perto do Confiança Nós sai perguntando pra meio mundo E já era Vai dar tempo que as coisas estão meio lerdo Então eu sei mais ou menos por onde temos que ir Eu tô dando seta, Fih Pode ir, filhote Barbixa Ok, Barbixa Lindão Amigo Bom dia Oba Bom dia? Já meia... É, você falou que bom dia é... É uma frase... Eu tava pensando no outro dia Tem alguém vendo nós ainda? Se tiver alguém vendo nós, escreve assim Hashtag Miss Bolinha Por quê? Ah, sei lá Foi a palavra ver na minha boca O Diogo Pantera Negra vai colocar Porque aí eu sei até onde a pessoa vai ver Quem? O Diogo Pantera Negra vai colocar Eu esqueci que eu ia falar Ah, tá Os nossos... É, eu tenho... Nós temos, assim, querendo ou não um alfabeto Buzinho, buzina Quem é tinha e foi te buscar? Não Ah, bom Eu nem sei quem é, por que que eu vou buzinar? É o primo Não, não Eu não vi, então pra mim não é ninguém Você não viu que ele gritou? É um beçudo, negrinho? É Bem escurinho, baixinho, cabeçudo Ah, escurinho, Erika Escurinho Tá economizando tinta O que que você fez com o resto da tinta que sobrou? Jogou fora? Eu sou dessas, buzina e buzina É, buzina e buzina Sabe, não, aí tá passando na frente de um hospital, uma coisa E não pode buzinar na frente do hospital Senão dá susto Tá, voltando, recapitulando Você tava pensando Eu tenho um alfabeto mais ou menos próprio, né Com algumas palavras Aqueles caras? Aqueles caras Embora que aqueles caras é meio universal Mas a gente usa bastante, né A gente usa bastante Aí tem gente que usa aquelas Porque é não feminino, né Mas qualquer coisinha É tipo aqueles caras A pessoa falou uma coisa pra você Quando você não quer desfazer da pessoa Ah, melhor Caiu aqui com o garfo aqui, rapidão Caiu, caiu Caiu com o garfo aqui no chão Por que que esse cara desviou de jeito Tem um buraco aqui, eu tô passando Não, é porque ele fez pra passar no quebra-mola Esse eu não conheço Tipo assim Esse também eu não conheço Ô, tem derreo pra me prestar? Eles, cara Tipo assim Sabe o que significa que aqueles caras Tipo eu tenho Mas eu não vou te emprestar Porque você não paga Ou tipo Olha o que que esse cara tá falando Olha o que Conversa besta é essa Olha o buraco Bom, nós vamos na rua Xerxes Della Vecchia Minha Nossa Senhora, existe? Como que chama? Ah, ali Della Vecchia eu sei que tem Xerxes eu também sei que tem Eu só não sei se é Xerxes Della Vecchia Você acredita que eu sempre erra a rua de virar ali? Ela tem que virar na rua Argentina Eu sempre viro na outra rua Burro Eu tenho que Bom Ih, gordinho Dá pra você andar na carçada, não é, filha? Briga Tá tretando? Não, é Diga não a violência Não a violência Você fala um dos humanos A placa dos outros Aqueles caras Ih, filha E daí? Eu não vou ficar escondendo placa de ninguém, não E o dos meus vídeos que tem aí As placas tá tudo coisando Eu não sou da polícia Então, aqueles caras É um dos meus Coisas mais usados Será que é essa? Tá escrito aqui, ó Bosta, viu? Não, Venezuela Não, virei já Já era Venezuela é aqui na etapa Certeza que não é Não é, não Eu sempre virei errado Embora que eu acho que é, hein Porque geralmente eu ia mais pra frente E aí chegar lá na Frentona Eu tinha que voltar um pouco pra trás Voltar pra trás é meio estranho Mas nós tínhamos que voltar pra trás É o celular tremendo Não, vou à Cuba Essa é a Cuba? Não, a Cuba é aquela lá Não é essa não Essa aqui? Então a placa tá nesse poste assim Não, eles erraram o lugar É mesmo Puta merda Vou virar aqui então Porque a Argentina é a outra Ixi, nossa senhora Vila é embaçado, né? Não passa dois carros aqui O carro Nossa, que cratera do caramba ali Vocês viram aí o tanto Que o carro teve que descer Pra poder passar Aí vem outro atrás Aí antes de eu ir Aparece outro Um carro rebaixado Não passa ali, hein? Não mesmo Não passa Vamos ver se nossos quebra-mola Tá bom Olha o grau A gente tem que quase parar mesmo Olha isso Meu Deus Aí é essa Então, lembra, Érica Vamos fazer um exercício Mnemônico aqui Quando eu vier de casa Pulo a primeira Não, pulo a segunda E entro na terceira Porque a primeira é ali Depois da treta A menina tava brigando com o cara A menina gordinha Porque tem umas pessoas gordinhas Que tem uma barriga Meio proeminente E usam umas brusas Meio coisadas Mostrando Tudo bem A pessoa quer mostrar o pir Aí, não é aqui, Érica Você falou rua Argentina Você desceu na rua Argentina Eu falei, eu acho que eu errei A rua Argentina Não é rua Argentina É rua Cuba mesmo E nós tava na Cuba Que bosta Então, voltando no que eu disse É a primeira rua à esquerda À esquerda não, à direita É a que a gente tava mesmo É a que tava Ela é a Cuba A Argentina é a de embora Nenhuma também Eu não sei o que que acontece Viu GPS, Zé Ruela Hã? Não, filho Aqui vai e vai Não, sim Mas você entrou na que vem Pode vir, filhote Olha o polio vermelho Vai passar aqui não Tem que dar uma resina Ai Vocês ficam com a mão Perto do lugar de mudar a marcha E ai Ora ai Você não foi no Google Maps? Você não tem coisa aí? Tem, mas eu não sei Mexendo esse negócio Érica, vai no Google Maps E digita o nome da rua Eu já falei pra você Que é perto da RH Eu sei, mas vamos É mesmo que eu te falar Dá um mapa do tesouro E fala Olha, é perto da ilha Eu aperto Rotas? Não, é Digita o endereço Eu digitei Apareceu? Rotas Mas eu vou saber Se eu já tinha digitado o endereço Me dá o coisa certo Fala Olha, já digitei o endereço E agora? Aperta o Rotas Fala Não, aqui tem o endereço Já digitei Então aperta Rotas E agora? Ele vai ver que nós estamos aqui E vai falar Por onde nós vamos Não, vai olhando aí Aí você fala pra mim Onde vir Agora que ele falar Pra virar pra esquerda Vire pra direita Vire Ah, o buraco Nós estamos passando Não, ele não vai falar Falar que eu digo Ele vai mudar E a cruzinha vai falar Pra onde que é pra ir Pra onde que não é Eu vou entrar no lugar Que acho que ele não vai mostrar aí Mas depois ele arruma E esse caminhão Aí no meio da rua Porque é uma rua Tá vendo o poder da minha mente E vem vindo um carro E ele nem percebeu Que eu tô vindo E tá arregaçando Tá pra ir que o vermelho Tá longe Chega aqui Nós damos seta Pra entrar pra cá Tem que virar na siqueira a campo Não, é Isso tá marcando aí Vai falar aqui Tem que cortar anilo peçanha Não, eu vou virar aqui Vai dar certo Aquele carro não pode fazer aquilo ali Sabia? A caminhonete O branco Não, a caminhonete pode Que eu vou fazer O branco descendo Esse branco tá marcando Fechado desse jeito aí Você é bobo, Fih? Tá marcando Não, seu mané Só porque você tá de Corolla E daí? Eu tô de Palio Só porque você tá de Palio Só porque você tá de Palio Eu tô de Palio O nosso Palio É um 2003 1.8 Com motor de Chevrolet É um Palio bom Complicado Vê aí se ele mudou o negocinho Vê o Martins Nós estamos Vê se ele falou alguma coisa aí Não Não? Eu falei pra você Que ele não tá pra falar Ele tá pra mostrar Ô, Érica Eu falar o que eu quero dizer Ele vai mudar a rota Vai desenhar uma flechinha Não, mudou Ô, ô, cabeça Ele tá assim, ó Tá vendo? Aperta aqui, Érica Você é bobo? Ele não tá falando anoitado? Você não colocou aí Pra ele nos dirigir? Pus agora Mas que merda E agora? Procurando o melhor trajeto O melhor trajeto deles nunca Bom, você falou que é perto do RH do Confiança Nilo Peçonha? Você que falou que ela não ia falar E aí, Fih? Por que você acelerou? Eu preciso ir Eu vou ter que ir Não vou poder te esperar, maluco Querido Ó, gente Você já deixou o like? Já deixa o like aí Dez minutos já Eu acho que vai demorar Antônio Pedroso Bueno Não é essa, né? Não Deixa o like Dez comentário Não, não deixa o comentário não Que a Miss Bolinha tá aqui Você só vai comentar dela Então abaixa Ai, comenta Ai, meu Deus Depois ele vai me filmar Pra vocês verem como eu tô Não tá, não Tô beautiful Não tá, não Tô sim Cala sua boca O pare é de quem, hein? É meu, tá certo Você sabia que se o pare não fosse eu Você não pode parar, né? Porque se você parar E outra pessoa dá no seu bumbum Já era Você tá lascado É sério? É lógico Tipo, eu tô indo aqui O pare é pra quem vai Eu tenho que ir Se eu parar Vai vir alguém Muito difícil de dirigir Encher o tunúbio Não, Eric, é que nem lá no Mac Você não pode pôr Vamos supor A batata no potinho Sem ela tá na temperatura Não pode pôr É a mesma coisa aqui Que rua que é pra virar? A batata na gordura Que é dos Andrada Uhra Opa, o que que é isso? Nem tá rebaixado Qual que é a rua que ela falou pra virar? Vou abrir aqui A flechinha nossa A flechinha nossa Nós ainda tá montando a boa, né? Tá Nilo Peçanha Isso não é essa A gente vai pegar a Vital Brasil E depois cair, né? Ih, tava com o nome Cadê? Antônio Pedroso Bueno Acho que é essa daí Só pode ser essa daí Eu tô indo reto No bagulho Antônio Pedroso Bueno Vire à esquerda Na rua Antônio Pedroso Bueno E depois chegaremos ao destino Ó, as ideias Onde é a rua Antônio Pedroso Bueno? Não é aquela? Não é essa de trás? Não, aquela outra ali É outro nome Tá vendo? Esses negócios ali É Vital Brasil Será que é essa? Pô, mãe É umas bocadas É essa mesmo? Não, tá certo É essa mesmo Tá escrita ali, ó Pô, mãe Por que que você... É um 4x4 Ô, Erika Oi É na rua Antônio Pedroso Bueno? Não Chegamos Como chegamos, dona? Ah, não Porque essa aqui Que corta aqui, ó É Augusto Bueno mesmo Quadra quê? Aqui, ó É o 144 Quadra 1 Não é pra lá Quadra 1? Quadra 1 É na quadra 1 ela? Ah, você falou 144 Eu tô pensando 4 Tem gente lá fora Gente, a Erika arruma umas festas Nus lugares Não é festa, viu? É só vai lá ver O que que tá pegando Eu quero só ver Se eu vou conseguir ir embora depois Ah, você vai descer Pra ver o Bob, né? Onde que é, Erika? Não sei 144, pai Não é essa aqui? Aqui, ó Aí, do portão meu Não, mas eu vou deixar o carro virar já Ah, eu não sei se pode ir por... Bom, vamos Vira, vira, vira Aqui é portão, né? Vamos virar, vai Eu sim Oi, Vanessa Olha, você falou que era festa, Erika Eu não falei nada Falei que era entregar o negócio Vocês não tão vendo um monte de cadeira branca Lá na frente Dentro dessa grade de portão aí Nenhum pula-pula Essa não é a Valência modelo Não Ela foi pra Bahia Voltou pra Bahia Como voltou? Foi embora? Para sempre? Ela vai ser modelo lá? Se Deus quiser sim Espera, eu não posso entrar Eu tô sem máscara Para de graça Você fala para de graça no meu vídeo Sobre máscara em plena pandemia Você tá com a máscara aqui, ó Deixa eu subir os vídeos Meus vídeos é elétrico, ó Aí você vai lá e vai ver uma coisa Aí, Erika, tá vendo? Tudo bem, vai Eu te perdoo Você não vai passar aí Que você não cabe nesse pedacinho aí Irmão, irmão Eu passo Eu passo, Glória A Glória passou no bagulho Eu vou só mostrar ela Ela acha que ela tá linda Ela acha que ela tá maravilhosa Eu vou Falar a verdade pra vocês, viu? Isso é Star maravilhosa Mostra o meu look, mostra o meu look Tô de salto Eu não gosto de salto Ai, meu Deus do céu, viu? Tá bom? Isso aí, tá bom? Fala tchau e se inscreve E já era Não, pera Vamos lá mostrar o... Erika, meu celular não tem tanta bateria Tem, vai mostrar o Bob Então, vai você mostrar então Erika, não põe a mão na frente da câmera? Ah, eu não pus Tá aí, procura Oi, Joy Oi, meu amor Oi, meu... É que a tia tá sem máscara hoje Não, ela é minha amiga É sim Você trouxe convite ou não trouxe convite? O convite é virtual Ai, meu Deus Ah, tá vendo como tinha? Você achou? Tinha o quê? A máscara Oi, é Ela tá gravada de novo Ai, tá gravando, eu vou contar pra ela Não vai, não Vou assim Ai, piscina de bolinha Piscina de bolinha, mas a gente não pode entrar Para Não pode? Pede pra Mariana Oh, posso gravar aqui? Posso Oh, que bonitinho Ai, você aqui Mas é preto Eu venho gravando, nem sei se pode Cadê a Mariana? Eu posso roubar um brigadeiro, será? Cadê a Mariana? Então, segura aqui Olá, fene Réalizze Zoom 乞ando Obrigado.